Olá, olá, boa noite, estamos de volta com o programa Sotaque Show, é isso mesmo, aqui você aprende todos os diferentes sotaques do Brasil, se divertindo e aprendendo, então vamos lá, hein, nossos três participantes, a pergunta de hoje é, quem descobriu o Brasil? E o primeiro sotaque é, gaúcho, vamos lá, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Quebral? Boa, né, Pedro Álvares Cabral, né? Não, não, que não foi Pedro Álvares Cabral, daí foi o Bento Gonçalves que entrou pela Gruta Azul e daí descobriu o Grande Sul e o Grande Sul no Brasil, não? Opa, parece que nosso sotacômetro apontou agora para o nosso ganhador, o Flávio, o Flávio 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 Flávio, vamos lá A pergunta continua a mesma, só que agora o sotaque é carioca, quem descobriu o Brasil, vamos lá, valendo Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral? Cara, Elés, que sinistro, quem descobriu foi Sérgio Cabral, tá sabendo? Cadê meu parceiro? Caraca, sinistro! Acho que é mais assim Nossa, nosso sucatômetro, soquetômetro, soquetômetro foi através, explodiu, rapaz, porque quem acabou de ganhar foi ela, Carla, parabéns, Carla Mas ainda não acabou, ainda não acabou, a pergunta continua a mesma, quem descobriu o Brasil, só que agora o sotaque é mineiro, vamos lá Pedro Álvares Cabral? Ué, lá, Pedro Cabral, né? Tens a serra, tá? Como? Desculpe, mais uma vez Uau, parece que nunca foi registrado tamanha eficiência num sotaque, parabéns, hein? Flavinha, agora pra nossa rodada decisiva valendo 100 pontos, vamos lá, a pergunta continua a mesma Quem descobriu o Brasil, mas agora o sotaque é de Roraima, Roraima Vamos lá, está valendo, quem descobriu o Brasil, o sotaque é alguém se arrisca? É, Pedro Álvares Cabral? Opa, parece que não, galera, que chato, era uma pergunta pegadinha, na verdade, Roraima não existe, não existe, não existe, ninguém conseguiu acertar, então vamos pra nossa rodada de fogo, talvez, vamos lá, agora o sotaque é de Manaus? A pergunta continua a mesma? Valendo! As barrancas de terras caídas, mas não tem de nosso mar Então, parece que esse é todo o tempo que nós temos, infelizmente era outra pegadinha, Manaus não existe, não existe, esse foi mais um sotaque show, onde você aprende com sotaque!